...utilizar a tribuna. Tenha bondade. Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores. Por primeiro, gostaria de cumprimentar a comissão de Constituição e Justiça, redação final, pelo parecer exarado, parecer lúcido, parecer embasado na realidade do acontecido, nas discussões do plano diretor, mas especialmente com um conhecimento jurídico aprofundado, consistente. Então, nesse sentido, meus cumprimentos aos vereadores que compõem a comissão de Constituição e Justiça e a sua assessoria. Eu também gostaria de fazer aqui um reconhecimento, especialmente aos senhores membros do Conselho Municipal de Planejamento, um pequeno grupo que buscou junto conosco, vereadora Paula, vereadora Edson, vereador Tuígo e vereadora Denise, uma composição com o Executivo nesses últimos 60 dias. Também meus cumprimentos ao pessoal do MOB Caxias, que também se mobilizou, na pessoa do senhor Carlos Zignani, sempre tendo em vista o interesse principal da cidade. Então, ficam esses registros. Vereadora Paula, escutei atentamente as razões do veto, as ditas inconsistências de ordem legal e jurídica, alinhavadas pelo Executivo, e em nenhuma delas a gente consegue entender ou compreender que razões levaram o Executivo a opor um veto total ao seu projeto. Ao seu projeto. Esse projeto recebeu emendas, obviamente, da Câmara Municipal e da sociedade. como um todo, que foram contempladas no substitutivo que apresentamos. Aliás, o veto é apresentado ao substitutivo e a emendas modificativas. Nós não apresentamos nenhuma emenda modificativa, apresentamos apenas um substitutivo, que foi composto pelas várias solicitações de vereadores e da comunidade como um todo. Mas eu me ateria a fazer alguns pequenos comentários, vereadora Adiló, a senhora que presidiu a Comissão de Constituição, sobre os argumentos utilizados, todos eles, é importante que se diga, de forma genérica. Nenhum aprofundando, não, somos contra o artigo tal por tais razões. Porque eles dizem que o embasamento é técnico e que o nosso embasamento da Câmara não seria um embasamento técnico. Então, nesse sentido, vamos falar sobre os chamados bolsões urbanos. Que bolsões urbanos? O bolsão urbano é uma possibilidade existente na legislação brasileira, sem problema nenhum a nível de planos diretores. Aliás, um distrito, um distrito, vereador Adiló, constitui um bolsão urbano. Um distrito constitui um bolsão urbano. Então, a própria proposição do Executivo da criação de um chamado bolsão urbano, uma zona específica, assim chamada, lá no Alto de Galópolis, abriu em tese o precedente. Nós, na discussão, vimos que não havia sido contemplado o vereador Ues, um morro alto, faz parte do mesmo processo. Então, na realidade, complementamos um problema da apresentação da proposta do Executivo que deixou fora uma parte da comunidade na área lá ocupada, lá de Galópolis, e que está em discussão hoje na Justiça. A questão do Golf Club, o Golf Club já tem legislação ordinária, aprovada anteriormente ao plano diretor, colocando essa área no perímetro urbano. Nós só incorporamos o que já está na lei ordinária, encaminhada pelo então prefeito, se não me engano, José Ivo Sartori, e aprovada por esta casa. Então, a questão do Golf Club, existe uma postura doentia do senhor prefeito, transmitida aos seus assessores, contra que se institua em Caxias do Sul um espaço como esse, que já foi objeto de muita discussão na casa. A questão das cores, a questão das cores, quando a gente fala em cores, a nossa assessoria da comissão, falo aqui na pessoa do João, da Fernanda, do Mosquem, do pessoal todo que participou, chega a ficar oriçados, por conta de que foram tantas as reuniões, do ponto de vista de que fosse fornecido o software, para que as cores pudessem ser exatamente as cores apresentadas no plano diretor atual, na questão do zoneamento, e não nos foi dado acesso. Mas isso, eu estou falando uma mentira, eles que estão mentindo vergonhosamente, mentindo vergonhosamente nas argumentações. A questão do zoneamento, nós não alteramos o zoneamento, nenhum. Eles que estavam tentando, através da proposta do Executivo, alterar o zoneamento do atual plano diretor, especialmente na questão do zoneamento residencial, criando os R5 e reduzindo os índices de R3 para 1,5, quando atualmente era 2,4, de praticamente dois terços desse zoneamento. Patrimônio histórico? Nós não mexemos nada no patrimônio histórico. A única exclusão que fizemos lá foi tirar o recreio Guarani da lista, IPTU. Nessa questão, eu tenho certeza que nós aguardávamos um veto parcial. Mas, um veto parcial que poderia ser apreciado sobre a ótica do que estava ali proposto, sobre a questão especialmente das zonas de interesse ambiental, onde se colocava ali a necessidade de o Executivo passar a tratar as zonas de interesse ambiental, que são preservadas de melhor forma, especialmente seus proprietários, que as preservam e são obrigados a pagar valores astronômicos do IPTU. Então, é essa a questão que foi colocada ali. Impacto de vizinhança. Essa é a mais ridícula de todas, porque, na própria apresentação do secretário, a sua assessora, a arquiteta, mãe desse projeto, ela dizia que isso seria objeto de lei a ser encaminhada à casa regulamentando a questão do impacto de vizinhança. Eu já prossigo, já em declaração de lei, se o senhor presidente me permitiu. que nós estamos criando um ambiente de instabilidade jurídica. Eu achei que estava falando de graça aqui, já tinha ganho três minutos aqui. Ambiente de instabilidade jurídica. Quem está criando um ambiente de instabilidade jurídica, ao opor veto total ao projeto, é, sem dúvida nenhuma, ao Executivo. Porque virou prisioneiro da sua própria estratégia, que eu já dizia suicida. Ao dizer o seguinte, bom, existia um, se falou na reunião organizada pelo pessoal do Mob KX, do pessoal do Conceplan, que seriam 55 inconsistências, e que eles teriam vislumbrado mais duas, seriam 57 inconsistências. Bom, o projeto são mais de, quase em torno de 200 artigos, com muitos índices, com muitos itens, e sub-itens. Então, o Executivo apresentasse o veto a essas inconsistências, e a gente teria condições de analisá-las. Mas, na mente doentia do atual gestor, o substitutivo tinha que ser vetado totalmente. Então, quem está trazendo a instabilidade jurídica à cidade é exatamente o Poder Executivo. O Fundo de Infraestrutura, vereadora Paula, esse aqui, então, chega a ser, porque, na realidade, o que tem? Tem uma lei que criou o Fundo de Infraestrutura, e a gente copiou a lei e introduziu ela no plano diretor. Nós não alteramos nada. A lei que criou o Fundo de Infraestrutura já existe, e nós, por entendermos que isso é um instrumento de planejamento urbano, incorporamos ele ao plano diretor, como outros planos diretores pelo Brasil inteiro incorporam e criam os seus fundos de infraestrutura, seus fundos de desenvolvimento. Então, na realidade, nós só introduzimos, incorporamos um artigo ali dizendo que o Fundo de Infraestrutura já criado por lei passou a fazer parte do plano diretor. Isso é motivo de instabilidade jurídica, segundo o Executivo. Vamos em frente. Uso especial para fins de moradia. Esta, sem dúvida nenhuma, é a iniciativa da vereadora Denise, foi um dos artigos mais revolucionários incorporados ao plano diretor, porque ele estabelece critérios do ponto de vista de utilização de espaços específicos para moradia, incentivando que se tenha, na medida em que amplia o índice construtivo, que efetivamente se passe a tratar as questões de políticas habitacionais como prioridade no município. Sempre é bom lembrar que nós temos na fila do fundo da Casa Popular provavelmente mais de 15 mil pessoas inscritas, necessitando de casa, necessitando de terreno. Então, o município tem que efetivamente dar condições para que essas coisas aconteçam e incentivar especialmente a iniciativa privada a aportar recursos nessa área com incentivos maiores. É isso que fez a emenda apresentada pela vereadora Denise, ao estipular um índice maior. A questão da transição. Essa é uma questão polêmica, a questão polêmica, na medida em que havíamos consultado a DPM e o IGAM, e nos foi orientado de que deveria haver um tempo de transição. Não é, vereador? E a gente entendeu que o tempo de transição não seria o tempo da publicação da lei. E aí se estabeleceu um prazo de 12 meses. Aliás, a proposta nem era 12, era 24, não é, vereadora Paula? A proposta discutida, e se chegou a um meio termo do ponto de vista de que os índices utilizados pelo atual plano diretor, quem os protocolasse ainda num prazo de 12 meses, poderia utilizá-los. o anexo 19. O anexo 19, ele só existe em razão do boicote. Nós nunca tivemos a ideia de incluir o anexo 19, que nasceu por uma iniciativa, uma proposta, inclusive, do vereador Gustavo Toigo. Bom, já que não dá para desenhar, vamos escrever. Foi isso. Foi uma alternativa. Uma alternativa, já que não nos permite desenhar o mapa no anexo, dizendo que aqui foi ampliado o perímetro urbano, aqui foi reduzido o perímetro urbano, então vamos escrever. É o que fizemos no anexo 19. Não nos permitiram desenhar, então escrevemos. Literalmente foi isso. A questão da UCS, a questão da UCS, o executivo mesmo admite que houve uma sentença onde foram desafetadas as ruas. Aliás, não, foram reconhecidas que nunca estiveram afetadas, que elas sempre foram de propriedade da UCS. Mas o que quer o executivo argumentar com relação à questão da universidade é arrumar um motivo para tirar o transporte coletivo de dentro dos espaços da UCS. Esse é o objetivo. Para uma justificadinha, para dizer o seguinte, a Câmara desafetou o arruamento interno da Universidade de Caxias do Sul e, portanto, isso passou a ser propriedade particular, então nós não podemos permitir que os ônibus circulem internamente na UCS. É uma atitude mesquinha, ordinária, de parte do executivo. E a emenda que fizemos é que salvou, na medida em que a UCS veio ao processo, o DCE veio ao processo, e nós compomos, então, um artigo de comum acordo onde ficou garantido que os ônibus continuarão circulando sem problema nenhum no espaço interno da UCS, ressalvado aquele período próximo da meia-noite às cinco da manhã, seis da manhã, onde a universidade vai buscar proteger o seu patrimônio. Então, faço essas observações e, dizendo que a oposição de um veto total e o não reconhecimento da iniciativa da Câmara de atuar também na questão do plano diretor é uma coisa assombrosa de parte do executivo, de não ler, de interpretar a lei corretamente. Então, o que eu peço aos colegas vereadores é que a gente derrubbe esse veto, portanto, votando contrariamente, e a comissão já está se dispondo, já é no próximo, tão logo promulgado, ou pelo prefeito, ou pelo presidente da Câmara, essa versão do plano diretor, de a gente já começar a trabalhar do ponto de vista de fazer alguns ajustes que, eventualmente, sejam necessários, e rapidamente convocar uma audiência pública para que, se há alguma efetiva contradição no texto, que até agora o Executivo não nos apresentou corretamente, a gente já se dispõe a trabalhar em questão de 30 dias fazer as alterações. O que não vai acontecer é que a X ficar sem o seu plano diretor. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Velocino.